A primeira informação que eu quero passar pra vocês é... Eu vou contar um negocinho, uma coisinha pra vocês. Quando eu era criança, eu já falei isso, tá? Mas pode ser que tenha pessoas que não me conhecem, que tá chegando no canal agora e, enfim, eu vou voltar, vou dar um pouco mais de detalhes. Quando eu era criança, eu tinha 9, 10 anos aproximadamente. Minha mãe me levou numa festinha de aniversário de uma amiga dela e nessa festinha de aniversário tinha uma moça. Eu me lembro até, eu nunca vou esquecer. Uma moça com os cabelos encaracolados assim. E na hora do parabéns, essa moça, que era amiga da aniversariante, da filha, da amiga da minha mãe, enfim, ela pegou o violão e cantou parabéns. Pegou o violão, fez as notinhas lá e parabéns pra você. E todo mundo batendo palma e aquela moça ali no meio. Minha mãe disse que eu fiquei encantada. Eu lembro da cena, eu vendo a moça tocando violão, tá? Mas aí eu não lembro a minha cara, mas a minha mãe lembra. E eu não esqueço dessa cena. Eu devo ter infernizado a vida da minha mãe e eu sei que pouco depois a minha mãe comprou um violão, o de Giorgio, e me matriculou, né? Enfim, tinha uma moça que dava aula, eram as irmãs Mantovani da cidade de Bauru. Não sei se tem alguém aqui que lembra das irmãs Mantovani, elas eram cegas e elas davam aula de violão, tá? Porque elas eram musicistas, né? E elas trabalhavam com música e tal, elas davam aula de violão. E aí, então, eu entrei nesse curso de violão. A gente ia uma vez por semana ou duas vezes, eu não me lembro. Era noite, minha mãe me levava. E aí eu ia com meu violãozinho. Então eu comecei a fazer aula de violão. Depois, eu fiquei por algum tempo e elas pararam de dar aula. Eu não sei exatamente o que aconteceu, eu não me lembro. Mas nós entramos, quando eu falo nós, é eu e as minhas amigas. As minhas amigas de infância, tá? E aí, inclusive, que a gente tem uma tatuagem aqui. E aí, então, a gente começou a frequentar a aula de violão em outro lugar e íamos a pé uma vez por semana e tal. A Sandra era outro. Desde o início de um processo, eu tinha 10 anos, gente. 9 para 10, tá? Eu não tinha 11, eu tinha 10 anos. Desde o início desse processo, então, de aprendizagem, era muito engraçado, porque eu chegava em casa, olha só. Eu chegava em casa de volta da aula, 10 anos, criança, tá? Hoje em dia, às 10 anos, as meninas estão mais mocinhas, né? Chegava em casa e aí eu colocava as minhas bonecas, brincava de boneca ainda. Então eu colocava as minhas bonecas. O que eu tinha de urso, boneca, né? Que é, enfim. Eu dispunha como se fosse uma sala de aula. Eu entregava caderninhos para cada uma. E aí, o que eu tinha aprendido, a posição ré maior, coloca aqui, aqui, aqui. Aí eu desenhava, igual as professoras desenhavam, igual a professora desenhava para mim, tá? Ela desenhava tipo um carimbo assim, né? Um negocinho do braço do violão. Quem já fez aula de violão? Coloca aí nos comentários. Aí era um negocinho tipo um carimbinho, um negocinho quadriculado, que é o braço do violão. E a posição, um, dois, três, que eram os dedos. Um, dois, três, assim. Então, exatamente o que eu aprendia, eu passava para as bonecas num formato de sala de aula. Colocava o relógio, olha isso, uma hora para rodar o relógio, né? Que era o tempo que eu ficava dentro da aula. E aí eu ensinava, tipo brincando de professora, tá? Aquelas bonecas, aquilo, o que eu tinha aprendido. Eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, mas, na verdade, eu já estava aplicando um processo de aprendizagem. Eu já estava fazendo algo que faz parte do processo de aprendizagem de algumas pessoas, que é ensinar o que aprende. Mas, tipo, era empiricamente. Aquilo era meu, ninguém falou para eu fazer isso. Tá? Uma outra coisa que eu fazia também. Pô, eu passo o tempo e tudo. Na escola, a escola também era a mesma coisa. Eu aprendia a matemática, o português, e aí tinha, claro, que matérias que eu gostava mais. E eu roubava giz da escola. E, em casa, eu pegava toda a parede da minha mãe, coitada. Teve que repintar a casa todinha, tá? Eu pegava os giz que eu roubava da escola. A gente roubava giz da escola. E escrevia na parede o quê? Eu não escrevia para mim. Eu escrevia para ensinar. Então, era um ponto de matemática ou um ponto de português. Eu gostava mais de português. Aí, eu escrevia, conte. Eu fazia como se eu fosse a professora. E aí, eu tinha os meus alunos invisíveis. Ou também chamava os vizinhos para ter aula comigo. Brincar de escolinha. Brincar de escolinha era a minha brincadeira preferida. E aí, então, aquela matéria que eu tinha aprendido, aquele exercício, aquele comando que a professora... Eu prestava atenção nos comandos. Escreva uma frase, não, não, não. Conte uma história. Conte uma história. Escrevia na lousa. Aí, eu mesmo fazia o papel do aluno quando eu tinha alunos invisíveis. Tá? Isso eu fazia. Eu faço até hoje. Mas ninguém me falou para eu fazer. E quando eu comecei a aprender francês, vocês acham que foi diferente? Só que aí, quando eu comecei a aprender francês, eu já estava adulta. Então, eu não estava, ai, vamos brincar de escolinha. Não, eu não estava brincando de escolinha. Então, agora eu vou te ensinar. Então, eu estava fazendo de caso pensado. Tá? Então, quando eu comecei a aprender francês, eu já falei isso para vocês em uma das jornadas aí que eu fiz. Que, né, que eu contei a minha história com a língua e tal. Eu também fazia isso. Então, comecei a aprender francês e comecei a ensinar. Presta atenção. Você está, vai montando na sua mente. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha só. Comecei a aprender francês e ensinava. Ensinava o quê, Jonas? Se você não era professora? Aí é que está o grande erro das pessoas. Às vezes, a gente pensa que a gente não é capaz de passar uma informação para alguém porque você tem que ser o tipo top do nível. Não, você tem que ter a pós-graduação ainda. Harvard! Para você poder passar o negócio. Mas isso foi uma coisa que criaram, né, na nossa mente. Então, na verdade, gente, eu sempre tive a necessidade de ensinar, de passar a informação para alguém quando o meu processo de aprendizagem é de qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu tenho a minha irmã. Eu tenho uma irmã que se chama Fernanda. É a irmã do meio, tá? Então, nós somos três filhos. Eu sou mais velha. Tenho a minha irmã do meio, Fernanda. E tenho o meu irmão mais novo, Glauber, tá? Jana, Fernanda e Glauber. Beleza. A Fer, ela sempre falava assim para mim. Ah, e tudo que você aprende, você vai ensinar. Daqui a pouco... Aí eu comecei a aprender. Teve uma época na minha vida que eu comecei a aprender aula... Eu fiz aula de canto. Dali a pouco eu já estava ensinando aula de canto também. Porque é uma necessidade muito grande que eu sempre tive. Então, isso é muito evidente em mim. E você também pode criar isso. Porque eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a você se ajudar e ajudar outras pessoas. E aí a gente faz o negócio crescer. É um negócio universal. O negócio cresce. É gigante. Eu nunca gostei de ser coadjuvante. Pronto, falei. Nunca gostei de ser coadjuvante. Eu nasci para ser protagonista. Como é que você começou a estudar francês? Você. Estudar línguas estrangeiras pode ser um desafio para muita gente. Quantas vezes você ficou horas, horas tentando ler um livrinho simples de francês? Horas ou dias, né? Às vezes dias. Vamos colocar dias, semanas. Um livro simples, fácil. Um artigo. Quando você está no início, um artigo. Um texto francês. Algum assunto... Até que te interessava, mas você não aprendeu. Você leu, mas não aprendeu. Você ficou um tempão ali tentando ler. Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, mas não aprende. Não internaliza. Será que esse método de ler, responder perguntas... Sabe o método tradicional mesmo? Ler, responder perguntas. É o suficiente para assimilar os conhecimentos da língua francesa? E aplicar no seu dia a dia? Será que esse método é? Como é que você começou a estudar francês? Conta para mim. Escreve aí. Eu já vou ler o que vocês vão escrever. Foi numa escola tradicional? Professor na frente? Cadeira? Cadeiras de escola? Aquele modelo expositivo que a gente chama? E se foi, não tem nenhum problema. O que é o modelo expositivo? É um modelo normal. É um modelo que a gente conhece. É um modelo antigo e atual até. Um pouco também, né? Porque ele acontece ainda. Professor, ele que toma a iniciativa. Ele te ensina a matéria. Ele te apresenta. Ele é o professor. Você é o aluno. Ele está na frente. Você está sentado na cadeira. Você escuta. Você anota tudo passivamente. E quando você é chamado para participar, você pode escolher participar ou não. Responder alguma coisa ou não. Às vezes pode se provocar uma conversa. Para poder treinar. Isso acontece muito em escolas de idioma. É uma conversa forçada. E não tem nada de errado. Eu acho até bem legal. Faz parte também, claro, do processo. É uma conversa forçada. Onde você vai usar frases semiprontas que você acabou de aprender para poder interagir com aquele amigo. Para poder fazer. Veja. Para poder ser o coadjuvante. Que é o quê? O professor pediu para você fazer isso. Você vai lá e faz. Ok. Esse é o modelo que nós temos na nossa vida de estudo. De aprendizagem. Existe um professor. Eu sou passivo. O professor é ativo. E ele fala para eu fazer. E eu faço. Se ele falar para eu não fazer, eu não faço. E se ele não falou nada, eu não faço. Isso é um modelo expositivo. Onde você está exposto àquilo e você vai agir passivamente. Alguém já estudou inglês dessa forma? Francês? Cursinho pré-vestibular para passar no vestibular? Dessa forma ou algo parecido? Eu estou dizendo que dá para melhorar. Tá? E outra. Se fosse totalmente errado esse modelo. Ninguém tinha aprendido nada na vida. Então assim. Pronto. Pronto.